Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Muito bom dia! Dia de furacão, dia de Atlético, a gente tá aqui pra falar sobre o jogo que a gente achou que nunca ia chegar, né? Quantas vezes nas lives me perguntaram, ah, Thiago, é um Paranaense, ah, Thiago, é um Paranaense. Eu confesso que tinha um momento que eu nem lembrava que é um Atlético a pegar, mas esse dia chegou, o Atlético entra em campo pra enfrentar um dos grandes projetos do futebol paranaense, que é a equipe do UFC Cascavel. A gente vê o futebol paranaense cada vez ganhando mais força com os times do interior, né? O Londrina na Série B, um Operário fazendo uma boa campanha na Série B também. Você tem o Cascavel se destacando na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, o futebol paranaense cada vez mais nacional, um Curitiba liderando a Série B. E o Atlético fazendo sua campanha estável na Série A, semifinal de Sul-Americana, provavelmente semifinal de Copa do Brasil. Então, o futebol paranaense vive um momento interessante, o Atlético vive um momento interessante. E a gente tem a possibilidade de ir em busca de um tetracampeonato inédito. O único time que tem o tetracampeonato no futebol paranaense é o Curitiba. E a gente vai começar a falar da importância institucional desse título para o Atlético antes de entrar no jogo, né? Porque existem várias maneiras de você avaliar quanto e como você se deve dedicar a uma conquista, a uma competição. E eu acho que existe a importância institucional, o que aquilo representa para o clube e o que aquilo representa para o time. O que representa para o clube? Já falei, um tetra inédito. É muito válido para o Atlético confirmar esse domínio no estado do Paraná. Sabe? Quantas vezes a gente não viu os torcedores do Atlético falando quando os caras ganhavam, eles não perdoavam na zoação. Então, cara, chegar numa final contra o Londrina, vai ser um momento que o torcedor do Atlético, que já não tem, por exemplo, um atletiba na Série A do Campeonato Brasileiro, vai poder sacanear um torcedor rival, vai poder sacanear um torcedor do Curitiba que já vive uma má fase. Então, irmão, vamos ser sinceros, os caras nunca pouparam o torcedor do Atlético. Então está na hora de sacanear também só o fato de não ser o Curitiba na final. Lembrando, Curitiba foi eliminado na primeira fase, sabe? Curitiba fica de fora ali naquela última rodada, quando o Atlético enfrenta o Toledo e tudo mais. Então, é um ponto a ser destacado institucionalmente, para o ego do torcedor, o que é muito importante também, sabe? Então, legal a gente falar sobre isso. Legal a gente falar sobre a possibilidade do tetracampeonato inédito, sabe? A gente está vivendo uma fase muito vitoriosa do Atlético. O título da Sul-Americana, o título da Copa do Brasil, a ser somado com um possível tetracampeonato paranaense, caso o Atlético consiga a vitória contra o Cascabel, primeiro nesse confronto de dois jogos e depois contra o Londrina. Eu acho que é somar essa fase vitoriosa do clube e um ano que a gente pode ser bicampeão da Sul-Americana também. Então imagina terminar a temporada bicampeão da Sul-Americana e campeão paranaense, tetracampeão paranaense. Ia coroar ainda mais essa fase histórica que o Atlético vive e ia deixar a temporada com mais valor ainda. Uma temporada que a torcida do Atlético não consegue reconhecer, mas é uma temporada que a torcida do Atlético, eu acho que ela vai tendo uma grande surpresa do que ela pode nos entregar. Isso é uma temporada realmente que o torcedor do Atlético fala cara, esse trabalho vem sendo muito foda, sabe? E eu acho que vem sendo um trabalho muito válido mesmo. Agora, para terminar essa questão institucional, o Atlético ainda está buscando ultrapassar o Curitiba em número de títulos. Eu sei que a diferença ainda é considerável, mas acho que hoje os clubes estão numa distância que dá para sonhar a longo prazo, obviamente, mas você se tornar o maior campeão do Paraná. O Atlético já é o maior time do Paraná, mas para isso também tem que ter o maior número de títulos ali. No estado do Paraná eu não vejo problema nenhum nisso. Então você tem aí toda a importância institucional para o clube, para o torcedor. O torcedor do Atlético em vários momentos ele já se sente muito abandonado pela instituição, abandonado pela gestão petralha, que tem mil valores, que tem mil qualidades, mas ainda acho que falta esse diálogo maior entre torcedores e clube. Então esses carinhos, esses afagos, eles são de um valor maior ainda, sabe? Então é muito importante a gente começar o vídeo falando O Paraná aí se importa sim. Agora vamos falar esportivamente. O Atlético está numa situação, na sua temporada, que é uma situação boa, mas ela tem um efeito colateral considerável. Ela tem um efeito colateral que diz o seguinte, o Atlético não tem tempo para treinar, o Atlético não tem tempo para descansar. Então o que isso significa? Que desde que começou o Campeonato Brasileiro, o Atlético não teve uma semaninha sem o jogo no meio de semana. Copa do Brasil, Sul-Americana e eventualmente o Campeonato Paranaense. Por exemplo, o último jogo que a gente passou sem tomar gol no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, foi contra o Grêmio, sabe? E no intervalo entre Grêmio e Atlético-Graniense, a gente teve o Paraná no meio. E agora a gente volta a ter o Campeonato Paranaense. Então é uma situação assim de, cara, eu preciso treinar. A gente está começando a ver um Atlético muito manjado. Isso é falta de treino. Isso é falta de novas jogadas ensaiadas. Isso é falta de novas dinâmicas. E o repetimento, assim, a repetição é realmente muito importante, sabe? Então eu acredito que mais tempo de campo dos jogadores com o Antônio vai ser muito importante. E os principais jogadores, eventualmente, precisam descansar, precisam ficar mais tempo com sua família para a gente voltar a ver um Atlético não 100%. Não acredito que uma semana ou duas semanas de mais tranquilidade dos principais jogadores já deixam o Atlético no nível de estar, pô, estou prontinho, estou nos 30, vou voltar a desempenhar da minha melhor maneira. Não. Acredito que é um processo, mas já é um gás novo, já é um fator novo na temporada do clube a se considerar. Certo? Então, não acredito que a gente vai ver jogadores como o Nicão, como os titulares, Christian, o próprio Bissoli, enfim, jogador... Nem sei se o Bissoli pode jogar, mas enfim, os jogadores que têm mais essa sequência de jogos, não acredito que eles vão entrar no jogo, ou se entrar, vão entrar no intervalo mínimo. Então sobra para os reservas, para os jogadores que estão ali da base e tal, que vem auxiliando ganhar essa oportunidade. E eu acho que é muito válido. A gente está num momento de fechamento de janela internacional, e a gente já tem a noção também que o nosso elenco vai ser mais ou menos esse. Certo? Então você dá minutagem, você dá oportunidade de alguns jogadores que não vivem em grande face, mas terem a oportunidade de ter mais confiança, de fazer um bom jogo e voltarem a si, voltarem à sua melhor forma, e eu acho muito válido. A gente já fez um vídeo que vários jogadores estão nessa situação. Sabe? O Kelvin está nessa situação, você tem o Eric e o Cittadini podendo pensar numa vaga de titular, um Zé Ivaldo podendo melhorar, você tem um Jaderson e um Mingote, dois jogadores muito jovens que querem se consolidar nesse grupo, sabe? Então é um atlético assim que tem algumas ambições ali dentro do jogo que eu acho que são muito válidos. O jogo não vai ser fácil, o Cascavel faz uma boa série B, sabe? Então vai ter um nível de exigência interessante. E enquanto isso, o grupo principal vai treinando, o grupo principal vai se preparando, porque o jogo contra o esporte, pela sequência que a gente vem vivendo no Campeonato Brasileiro, ele vem cada vez mais aumentando a relevância e a importância desse jogo, né? Então o que eu acredito? O que eu acho que deve ser a importância desse jogo para os jogadores, para o time, para o elenco, não mais para o clube? Cara, vamos marcar o nome na história do Atlético, óbvio, cada um quer ser campeão, cada um quer ter a medalhinha, cada um quer ter ali no currículo, fui campeão com o Clube Atlético Paraná, mas principalmente você está ali aos olhos do treinador de uma maneira que motive o treinador a colocar você, tá ligado? Aquela velha história, quando o reserva entra, ele precisa dar o máximo para o treinador entender que ele pode vir a ser titular ou vir a ser uma boa peça. O Atlético está caminhando para uma reta final de temporada de uma exigência muito grande, semifinal de competições importantes, reta final de Campeonato Brasileiro, então quem a gente puder ter na melhor forma possível, um Kelvin voando, um Mingote ajudando, um Jaderson querendo ou não em algum momento sendo um jogador importante, o próprio Jaderson voltando a ser uma peça relevante para o grupo com toda a sua capacidade técnica, eu acho que se ganhando, sabe? Então são ambições diferentes, óbvio, Londrina e Cascavel podem fazer histórias, seriam títulos gigantescos, então não acha que esse time João entrar de qualquer maneira, eles querem ganhar muito Paranaense, é de um peso completamente diferente para os caras, mas também tem um peso muito grande na história do Atlético, tem um peso muito grande na rivalidade contra o Coritiba e tem um peso muito grande para esse link, sabe? Então a gente vai estar aqui acompanhando e fazendo uma rotina normal, três horinhas de pré-jogo, pós-jogo, sabe? A gente vai tentar trazer tudo para vocês, porque o Paranaense voltou e como qualquer taça que o Atlético disputa, vamos lutar por ela, vamos? Tchau, representative. Tchau, tchau,